Olá pessoal do canal seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Adriana arroba vídeo o nosso vídeo hoje é aqui na praça antiga praça de São Francisco aqui no loteamento Santa Maria Madalena na cidade de Ninhão dos Comares nosso vídeo hoje é para mostrar um pouco da nova estátua está sendo colocada aqui na praça do loteamento Santa Maria Madalena aqui na cidade de Ninhão dos Comares esta estátua é uma nova estátua que está sendo colocada e em breve será inaugurada e vários fiéis vêm até aqui para fazer a sua visita a nova estátua de Santa Maria Madalena aqui na cidade de Ninhão dos Comares aqui como vocês podem ver várias pessoas trabalhando aqui na pintura para deixar a nova estátua pronta em breve nós iremos fazer outro vídeo quando estiver pronta para mostrar para todos vocês inscritos do nosso canal e aqui quero mandar um alô para nosso amigo Adilson Silva aí em Minas Gerais em Triângulo Mineiro quero aqui também aproveitar mandar um alô para José Severino e o Júri Mar aí em Vazegrande em Mato Grosso e não esquecendo nossa amiga a Juscelia Auleriano a Jéssica Auleriano e toda a família Auleriano receba o nosso forte abraço e nosso carinho e não esquecendo nosso amigo Léo aqui do Nova Esperança na cidade de Ninhão dos Comares Quero aqui também agradecer a todos os inscritos do nosso canal e aquelas pessoas que não são inscritos e assiste o nosso vídeo receba aí o nosso forte abraço nosso carinho e se inscreva no nosso canal compartilhe nosso vídeo deixe aquele like deixe seu comentário e em breve nós iremos fazer um novo vídeo vídeo quando a estauta estiver pronta para mostrar para todos vocês do nosso canal Adriana arroba vídeo Fique agora com as imagens e o fundo musical A gente vai se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal